Impossível não se apaixonar por este pedaço do planeta, um lugar onde o céu é sempre azul e onde existem geleiras eternas, terra de aventuras, cavalgadas, paisagens únicas. Onde mais a natureza esculpiu uma ponte? A quase 3 mil metros acima do nível do mar, a ponte do Inca foi formada pela erosão provocada pelas águas do rio Las Cuevas. E mesmo numa região cercada de gelo, brota das rochas a água quente. Boa para curar reumatismo e infecções, diziam os antigos. Seguimos pela rota estreita e cheia de curvas, até encontrar o Senhor das Américas. O Monte Aconcagua. Na língua Quechua, sentinela de pedra. É a montanha mais alta do nosso continente, com quase 7 mil metros de altura. Mesmo no fim da primavera, ele se mostra imponente. Nevado. E não é que mesmo diante de tanta beleza, conseguimos roubar um pouquinho da atenção? Aqui a temperatura cai drasticamente, e o vento gelado nos lembra onde estamos. Bem no coração da Cordilheira dos Andes, uma cadeia gigantesca de montanhas que vai da Venezuela até o extremo sul do Chile. Aqui, há 450 anos, foi fundada uma das cidades mais antigas da Argentina. Mendoza. Hoje é a quarta maior do país, e que atrai turistas de quase todo o mundo, que vem em busca de diversão, prazer e conhecimento. A região de Mendoza só não é considerada oficialmente um deserto, porque tem água subterrânea, agora, a 60 metros de profundidade. Chuva mesmo, só três vezes por ano. E chuvinha rápida, viu? O segredo da vida está muito bem guardado aqui nessa represa. A única fonte de água que abastece Mendoza. Mais que isso, um tesouro que permitiu a construção de um grande oásis. O reservatório de Potrejilhos guarda água do degelo. Aqui tem petróleo. Mas foi o milagre de transformar água em vinho que fez a fama de Mendoza. Aqui estão plantados 70% dos vinhedos da Argentina. Sem irrigação, isso seria impossível. Um sistema já utilizado pelo povo Arte no século XV, que construiu extensos canais para as plantações de milho. Os conquistadores espanhóis trouxeram a uva. 500 anos depois, a irrigação por canais foi mantida e aperfeiçoada. Nós contamos com a ajuda de sensores de umidade do solo para usar a água de forma racional. Edgardo é engenheiro agrônomo e gerente de produção de uma das mais importantes vinícolas de Mendoza. Aqui são produzidos 20 milhões de litros de vinho por ano, exportados para 45 países, inclusive para o Brasil. Percorremos com ele parte dos 850 hectares de plantação. A maioria de uvas Malbec, de origem francesa, mas que se adaptaram muito bem à região. Tão bem que o vinho Malbec hoje faz parte da identidade argentina. Ainda é época de floração, não há frutas no pé. Cuidar de um vinhedo não é fácil, é um trabalho delicado. É quase como cuidar de uma criança, que precisa crescer, se desenvolver e, claro, ser saudável. Aqui em Mendoza, por exemplo, de vez em quando os produtores enfrentam chuva de granizo. Por isso, eles instalaram essas telas aqui em cima da plantação. E mais, esta lata de ferro é um fogareiro, que é aceso toda vez que a temperatura chega a zero grau. É que o frio intenso pode queimar as flores, as uvas e fazer o produtor perder tudo o que plantou. Tudo é feito com muito cuidado. Cultivamos pessoas para que as pessoas cultivem plantas. É tudo manual. As podas de inverno, do verão, a colheita. Aqui a todo momento a gente descobre uma coisa interessante. O que é que ovelha tem a ver com uva e vinho? Tudo. O pessoal me explicou que como esta plantação é orgânica, não se pode usar agrotóxico para matar as ervas daninhas, esses matinhos aqui. Aí quem faz o trabalho? As danadinhas. Saem comendo tudo o que encontram pela frente. Aliás, esse é o problema. Se não ficar de olho, elas comem também as folhas das videiras. Aí é prejuízo na certa, né? A região de Mendoza tem mais de mil vinícolas ou bodegas, como dizem por aqui. Muitas no Vale do Uco, aos pés da cordilheira. Terras altas, com temperatura mais baixa e muito sol o ano todo. Investidores europeus sabiam que este seria o novo Eldorado do vinho. Trouxeram muito dinheiro e construíram nos Andes bodegas que impressionam pela aquisição. E pela tecnologia avançada que vai desde o cultivo até a produção de vinhos que estão conquistando o mundo. Mas, claro, há também aqueles produtores tradicionais que aproveitam cada pedacinho da terra que tem. Meu nome é Ângel Antônio Mendoza. Este senhor de pouca altura e muito bom humor conquistou a gente logo na chegada. Mas não se engane, esta pessoa simples e acessível é uma das maiores autoridades em vinho da Argentina. Seu Ângel Antônio é dono de 3,5 hectares de terras totalmente cultivadas. Por causa da inclinação do terreno, foi preciso esculpir degraus na terra seca, cheia de pedras. E aproveitar os canais centenários construídos pelos primeiros moradores. Se a planta está fresca, está bem. Mas se estiver quente é porque não está produzindo bem. E quando perguntamos sobre a relação do vinho com saúde... Viver com paixão e beber com inteligência. Nos últimos 20 anos, os cientistas demonstraram que o azeite de oliva e o vinho são a razão da vida saudável no Mediterrâneo. E também o amor, o romantismo, o desfrutar a vida. Ele tem razão, mas além da alegria de viver, a associação entre vinho e comida é um outro fator que chama a atenção dos cientistas desde a década de 90. É o que eles batizaram de paradoxo francês, uma espécie de contradição. Quanto mais gordura as pessoas comem, mais doença cardiovascular elas têm e mais elas morrem. por doença coronária. Agora, na França, se observou que apesar de uma ingestão grande de gordura, a doença coronária era menos prevalente e matava menos. E fazendo estudos estatísticos, atribuiu-se isso ao consumo de vinho. Porque na França, o consumo de vinho é uma coisa tradicional. As gorduras se combinam muito bem com as substâncias que estão presentes no vinho. Frederico Benjamin é formado em Relações Internacionais e está em Mendoza estudando, se especializando no mercado do vinho. Para ele, uma área de trabalho promissora, tanto na Argentina quanto no Brasil. É maravilhoso estar aqui em Mendoza, podendo aprender sobre isso. Como a família Albrecht. Pai, mãe, filho, genro e nora. Todos animados, degustando aqui e ali, numa adega e outra. O vinho é o alimento da alma e não só do corpo. Então, o vinho, assim, ele engrandece os paladares, ele engrandece o espírito. Cada região da boca e da língua identifica uma sensação, um sabor, seja doce, amargo, ácido. Assim, deciframos os segredos do vinho. Se você vai ao restaurante, não tem problema. Mas com certa delicadeza. Claro, com certa delicadeza. Um bom vinho deve estar sempre acompanhado de um bom prato. Mas como combiná-los? É o que os especialistas chamam de harmonização. Uma autêntica parrilhada argentina vai muito bem com o Malbec de Mendoza. Uma explosão de sabores, impossível de ser explicada em palavras. Saúde, Brasil! Saúde, Brasil! Mais uma descoberta. As substâncias contidas no vinho podem evitar a morte das células cerebrais. Uma promessa de tratamento para quem luta contra os efeitos de um derrame e do mal de Alzheimer. Daqui a pouco.